Você tem na sua casa cadeira, cama, caixote, móvel quebrado que está querendo jogar no lixo? Neste vídeo nós vamos mostrar 12 projetos DIY fáceis para fazer você mudar de ideia. Então conta pra mim aí nos comentários que objetos você tem. Eu estou aguardando a sua mensagem. A maioria dessas ideias podem ser adaptadas para os seus objetos, como a pintura, uma modificação que não requer ferramentas sofisticadas e voilà, do lixo ao luxo. Então fica com a gente até o final, clique em curtir para ajudar o nosso canal. Se for novo por aqui se inscreva para novos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu espero que tenha gostado, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.